Para o nosso filé ao molho de laranja com farofa de guariroba, você vai precisar um pacote de palmito de guariroba picado, uma cenoura ralada, bacon a gosto, uma colher de manteiga, uma cebola picada, um pimentão vermelho picado, óleo de oliva a gosto, sal a gosto, um maço de cheiro verde e duas xícaras de flocão de milho. Para o nosso molho, você vai precisar de suco de quatro laranjas, suco de um limão, três colheres de açúcar, uma colher de manteiga, uma colher de chá de maisena, um copo de vinho branco, sal e pimenta e quatro bifes de filé mignon. Anotados os ingredientes, você já ouviu falar de farofa de guariroba? Você vai pegar a guariroba, já vem de ensaquinhos, ela vem já na salmoura, você vai dessalgar bem, vai tirar um pouquinho do amargo, passando ela na água corrente, vai picar, vai picar dessa forma. E a gente já vai começar fazendo essa farofa aqui. A carne, gente, nessas situações, você deixa ela por último, que aí você tem a oportunidade de servir quente, tá? Vamos colocando já a nossa manteiga, farofa requer manteiga e bastante, não é pouquinho não. Estou colocando um pouco de azeite de oliva para não escurecer a minha manteiga aqui dentro. Derrete bem, panelinha bem quente e já vamos para o bacon. Beco da Belo Alimentos, a gente utiliza que tem muita qualidade. Deu aquela fritadinha necessária, você vê que com azeite de oliva nem tem problema de queimar, né? A manteiga, é muito bom. Vamos colocar o pimentão vermelho, quer colocar o verde, quer colocar o amarelo, fique à vontade. Eu coloquei porque eu estou utilizando o flocão de milho, olha aí, e ele é amarelinho, fica bonito, vai ficar bonito aqui. Vamos lá, cebola. Quer colocar alho na sua farofa? Sem problema, não há problema nenhum. Deixa fritar um pouquinho aqui, ó. Aqui já entra a nossa guariroba. Não tenha dó não, coloca o pacotinho, pica bem, dá aquela escorrida, como o Delapa explicou. Vocês vão comer uma farofa maravilhosa. Mexeu, deixa a guariroba fritar um pouquinho, põe o sal. Eu coloquei um salzinho temperado que a gente fez aqui no estúdio, na minha cozinha aqui. A guariroba já está frita, agora vamos colocar a cenoura ralada. O que vai dar o colorido? Opa! Cenoura ralada. E vai deixando a panela dar o seu aquecimento nos ingredientes que você vai colocando. Já frita a guariroba, vamos colocar a nossa farinha flocão de milho. Eu escolhi a farinha de milho, flocão. Eu gosto dessa cor e desse sabor dessa farinha, olha só. Essa farinha você pode utilizar também para fazer aquele cuscuz. Mas cabe numa deliciosa farofa, olha só. Farofa tem que ter farinha, né gente? Não pode deixar de ter uma boa farinha. Pode usar a de mandioca? Pode. Fica excelente. Finalizando, entro com o cheiro verde. Tem muita gente que gosta de colocar coentro. Fica bom para quem gosta. Eu sou apreciador. Quer colocar um pouquinho mais de manteiga aqui? Pode colocar, mas a minha farofa está bem molhadinha. Olha só. Vamos provar. Vamos provar. O amargor da guariroba me faz muito feliz esse sabor. Está perfeito a coloração e perfeito o sabor. Ok? Aqui está pronto. Eu tenho aqui, gente, quatro filés. Eu quero te dar uma dica desses filés como que eu fiz. Vai ficar assim. Eu cortei o meio do filé, mas antes de cortar o meio do filé, eu embrulhei ele no plástico filme. Olha aqui. Pus no freezer para dar, não para congelar. Para ele dar uma resfriada e ficar firme a minha carne. Tá? E você não imagina. Casamento perfeito. Carne ou peito de frango da Belo, grelhados. E eu vou fazer um molho para você. Você vai adorar. Vamos começar esse molho? Vamos lá? Eu tenho aqui a maizena, que é fundamental para preparar essa delícia aqui, para complementar o nosso prato. Vou colocar o suco de laranja aqui dentro e vou deixar ele aquecendo. Vou para os comerciais, quando voltar ele está aquecido e a gente faz o molho e frita os filés para você. Já volto. Não sai daí. Olha, nós estamos de volta. Vou concluir o molho. A farofa ficou divina. Você viu só? Vamos lá. Já está aqui o suco de laranja. Vou aumentar o fogo. E vamos colocar o açúcar. Colocamos o açúcar. Você não assusta não, que é desse jeito mesmo esse molho. Vamos aumentar o fogo. Vamos deixar reduzir. Deu uma reduzida. Esse é um molho que vai ficar agridoce aqui agora. Meio limão. Um pouquinho de vinho branco seco. Panela trabalhando sempre, tá? Esse é um molho que você vai colocar por cima da carne. E vai ter bons resultados. Bom sabor. Aqui no jeito. Vou dar uma mexidinha aqui no nosso amido. Já coloquei a água. Opa, caiu um pedacinho de alho aqui dentro. Não há problema não. Tempero. E vamos colocar um pouquinho. Vai colocando aos poucos. Para ele engrossar. Já eu ligo aqui. Estou deixando o fogo bem baixo. Já vou passar para os nossos filés. Vamos tirar aqui a nossa manteiguinha. Panela aquecida. Azeite de oliva. Faz isso que eu faço. Coloca o azeite de oliva. Deixa a panela aí trabalhando certinho. Aí. Sal, gente. Sal, gente. Por último. Vamos colocar os filés em contato com a manteiga. Já colocado aqui. Colocamos os ramos de alecrim. Gente, dá tempo de você comprar sua carne. Estou te dando dicas já. E vou colocar os dentes de alho esmagados. Você esmaga ele com ar. Olha só que beleza, gente. Aqui está pronto. Estou desligando o fogo. Os alecrims já deixaram o seu sabor aqui. Ah, eu quero te mostrar outra coisa. Quero mostrar para vocês o nosso molho. Já desliguei. Olha só. Que maravilha, hein, gente? Que beleza, né? Está pronto também. Então vamos montar os nossos pratos. Vou colocar o meu filé nesse que vai à mesa, né? Você vai ver que beleza, viu? Vamos colocar dois aqui. Vou colocar dois filés para mim também. Vamos trabalhar com o nosso molho. Esse aqui eu quero que você preste bem atenção, que é o charme. Olha só. Ficou bonito o meu prato. Eu gosto de colocar o sal por último. E eu estou colocando em cima do molho que eu coloquei. Pega um pedacinho da carne, ainda com esse sal. E aqui, que eu já tenho montado o que vai à mesa também. Um pouquinho de sal para finalizar. Olha só como ficou bonito. Agora vou comer, né, gente? Vou degustar. Estou louco para comer esse filé com essa farofa. Olha só. A macia é esse filé, né, gente? Olha o ponto da carne. O agridoce é muito bom, gente. O amarguinho da guariroba. O molho agridoce. Perfeito. Quero que você faça aí na sua casa. Não quer utilizar o filé? Tem contra filé, tem o bombom da alcatra. Tem vários tipos de carne que você pode substituir. Ou pelo frango da Bela. Que dá certo e fica muito gostoso. Mas que delícia, gente. Quero aproveitar. Já comi. Quero mandar um abraço para a dona Enir. Lá do Jardim Petrópolis. Faz o franguinho aí que dá certo, dona Enir. Tá? Bom apetite para vocês. Muito obrigado pela participação. A de estar falando conosco aqui no nosso forno e fogão. Gente, estou me despedindo de vocês. Mas eu continuo comendo. Um beijo. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Amanhã tem menu do dia. Você não pode esquecer. Meio dia e meio. Estou te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.